Salve, salve família! Firmeza! Mais um videozão, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um videozão no canal mais diferenciado do YouTube, galera! E hoje é o seguinte, mano, vou rebaixar meu Filch Uno, tá? Vou tentar rebaixar ele, mas vou colocar um som, tá? Vou colocar um som no Filch Uno, mano, tô com 8 mil, vou investir 8 mil no som do Filch Uno, tá? Pra quem não sabe, eu comprei um Filch Uno muito top, tá? Vou tá rebaixando ele hoje, mano, vou tentar rebaixar, tá? Vai ser ao menos uns 60% que eu rebaixo ele hoje, tá? Mas o som, mano, eu quero colocar o som primeiro, tá? Se eu conseguir rebaixar ele hoje, eu rebaixo, tá? Se não conseguir, vou colocar só o som, tá? Trouxe aqui o Ronetão, um lava-rápido, ó! Trouxe o Ronetão aqui, um lava-rato, lava-rato que fala lava-rato, tá? Ou então lava-rato, cada um fala do jeito, tá? Temos aqui na minha cidade que fala lava-rato, tá? Trouxe a moto, um lava-rato. Vamos sair aqui com o Ronetão, ó! Ronetão top, tá com gasolina, tá? E abaixe-se ela, não abaixe-se não, tá com meio tanque já, ó! Ronetão, só o cano. Bora dar um rolezinho na cidade aqui, mano, pra nós trocarmos uma ideia, tá? Pra mim falar os futuros projetos que eu quero fazer no Uno, tá? Muito falou, ui, eu transformo o Uno, mano, no Uno de firma, tá? Vou tá fazendo, mano, mas em breve aí que eu tô fazendo esse projeto no Uno, tá? Transformar o Uno num unozinho de firma, tá? Primeiro eu vou tá rebaixando ele, colocando um som, tá? E tá fazendo outros tipos de vídeo com ele, pra depois aí, ó, cantinho de lambada. Nós tá fazendo o projeto do Uno de firma, tá? Vai ser um projeto muito louco. Alguns inscritos estavam falando pra mim fazer um racha com o Filt Uno, tá, mano? Calma aí, mano, comprei o carro agora, tá? Não vou fazer racha por enquanto, mas em breve aí, vou tá fazendo um racha assim, tá, mano? Tô pensando em modificar o motor do Uno, tá? Colocar o motorzão mais forte, tá ligado? Botar um grauzinho aqui, ó. Bora conversando, botar um grau. Vai vir vários projetos pra nós fazer naquele Uno, tá, mano? Colocar o Uno de firma, tá? Colocar a escadinha no teto. Quero mexer no motor dele também, deixar só o cano, tá? Vai ser vários vídeos top com o Filt Uno, tá? Só aguarda aí os próximos episódios, tá, mano? Que vai ser cada vídeo top com o Filtiozinho Uno, tá? Primeiro, vamos aproveitar ele originalzinho, tá? Colocar um somzinho, rebaixar. Aí depois eu vou estar fazendo outros projetinhos nele, tá? Acho que projeto de motor, mano. Vai ser o último projeto, tá? Vai ser a etapa final. Primeiro, colocar um somzinho nele mesmo, tá ligado? Nunca tive um carro com som. Pessoal um zerinho aqui, ó. Vamos pegar voltando. Grau de Rony, aqui, hein? Rony é tão, hein, Fifi. Neutro. Opa, não deu certo neutro, não. Segura, segura. Vou estar vendo a cidade aqui pra não recolocar o neutro e lascar um corte de giro, hein? Tô ligado, vocês gostam do corte de giro de Rony, hein? Neutro. Perra, filha. Perra, corresponde a você. Rony é tão dominado, hein? Segura, hein? O famoso grau dançante, ó. Esse daqui é o famoso grau dançante, família. Olha pra isso aí, ó. Vocês podem ver, eu tô tirando um filme na parede, hein? Qualquer erro aqui, pô, já sabe, né? É chão na hora, hein? Vou estar indo ali em casa, pegar o Fifi Uno, tá? Então, nós tá levando na oficina de som, tá? Vou estar fazendo orçamento em duas nozes, tá? A loja que tiver mais em conta, pra mim tá colocando o som no Uno, eu vou estar fazendo, tá? E eu também, mano, tô com um projeto, tá ligado? Pra alugar uma casa nova, mano. Tem aquela casa minha ali, tá muito pequena, tá? E tá um aluguel muito caro, tá? A casa de garagem, mano. Tem uma garagem enorme, tá? Mas a casa por dentro, mano. É muito pequenininha, tá? Foda o dono lá, com a mental aluguel. Tô pagando quase mil reais de aluguel. Tá um aluguel bem caro, tá? Então, tá sendo muito contável pra mim, mano. Tá pagando quase novecentos reais de aluguel. Uma casa, mano. Com piscina e tudo, eu consigo alugar por esse preço. Por 850, 700, tá? Dependendo mesmo do bairro, tá ligado? Na quebrada, na casa bem cara assim, cara. Não vale a pena, tá? Pagar novecentos reais de aluguel na casa, assim. Isso não é um bairro muito bom. Num centro mesmo aqui, os caras estão pedindo aluguel de conto. 550, 600, mano. Uma casa suave, tá ligado? Tô pagando aluguel aqui bem caro. Quase mil conto de aluguel. Estou cair fora, hein? Vou só vencer o contrato esse mês. E vou estar passando lá pra outra casa. É o seguinte, vamos parar de enrolação. Vamos lá pro videozão. Tá colocando um som no Filt Uno, tá? Já já eu volto pra vocês. Alguns momentos depois. Já tô aqui em casa com o Filt Uno já. Vamos sair aqui de casa com o carrinho, ó. Vamos tá na rua ali, mano. Fazer um lançamento de som, tá? Primeiramente vou na oficina do parceiro aqui, mano. Que é lá da Junta do Porto, tá? Só mexo na minha moto ali. Ele também mexe com o carro, tá? Faz instalação de som e tudo mais. Vou tá fazendo lançamentozinho lá com ele. Vou tá fazendo lançamento lá num outro lugar também, tá? Em outra loja lá. Outra loja lá é mais famosa, tá? Eu acho que lá vai ser mais caro, hein? Mas não custa nada, mano. Vai fazer um lançamentozinho pra ver o lugar que tá mais barato, hein? Vamos deixar o Unozinho num chão, tá? Ou então colocar um somzão novo nele, hein? Fiz um lançamentozinho aqui, mano. Gostei dos preços, hein? Ele falou, rapaz, você pode fazer lançamento em qualquer lugar. Você não vai achar lugar barato mais que aqui não, hein? Ele falou, você é meu brother. Eu faço um desconto maior pra você ainda, tá? Ele falou, pode lá fazer, mano. Você vai fazer lançamento em qualquer lugar, você vai voltar, hein? Vamos lá ver se não vai voltar mesmo. Vamos tá fazendo lançamento aqui nessa loja aqui, ó. Nessa rua aqui tem a loja de som, ó. O cara mexe mais com o paredão, mas faz um som de carro muito top também, hein? Vamos ver aqui, ó. Olha só a loja dele aqui. Olha isso aqui, ó. Vamos colar aqui, ó. Olha o tanto de paredão. Nossa, mano. Olha pra isso aí. Esse cara aqui é pegado num som, mano. Faz som direto, hein? Olha só aí, ó. Vamos ver aqui como é o preço dele aqui. É, família. Eu vim aqui na loja do cara. Cara, realmente o som do cara aqui é tudo caro, hein, mano? O cara me cobrou 10 mil na caixinha de som dessa aqui, mano. 10 mil é brincadeira, velho. Já com os alto-falantes e tudo, hein? Fora os módulos, tá ligado? O cara aqui faz som mesmo. O cara capricha num som, mano. Mas o som deles aqui, ó. Bem, ele falou. É bem caro mesmo, hein? Só na minha cidade, mano. Só tem eles dois que trabalham com som. Tá? Aquele do posto e esse daqui, ó. Olha só essa caixinha que ele falou que é 5 mil, ó. 5 mil essa caixinha montada, hein? Já com os alto-falantes e tudo, tá? Já estamos fazendo aqui já orçamento com som montado, hein, mano. Não é só a caixa pura, assim, não. Só o cotô, não, tá? Já é montado no som, já, hein? Olha o som que ele tem aí, ó. Aí eu falei com ele, não vai dar pra fazer aqui com ele. Eu falei que tá um pouquinho ensaguado. Ele falou, tá de boa, então. E ele não tem essa, não, mano. Não tem negócio de abaixar preço, não, hein? Você faz o que você quiser. Se não quiser, você cai fora, hein? Mas a loja dele aqui é bem famosa, hein, mano? Bem, ele falou. Você vai fazer aqui, mano. Aqui é barato demais, hein? E ele lá tem uma qualidade de som muito bom também, mano. Os dois trabalham bem. Só tem uma diferença. Um é mais caro e o outro é mais barato, hein? Vamos lá pra outra loja do Pacil lá que ele faz som pra nós lá barato, hein? E ele falou que pode vir até no cartão. E ali não aceita cartão, não, hein? Falou que a maquineta quebrou e... O cara dele é cheio de marra, tá ligado? Faça se quiser. Se não quiser, caia fora. Então vou fazer o meu som aqui mesmo. Vocês estão preparados pra ver o som do Uno, mano? Dá atenção. Rebaixei o Uno, ó. Não é suspensão alta. Cortou a mola do Fit Uno, ó. Ficou no chão, hein? Não deixei todo raspadão no chão, tá? Ficou uma altura suave, tá ligado? Dá um ligo no Unozinho aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o som do Uno, tá? E vou tá ligando pra vocês ver o som, tá? A qualidade do som como é top, tá? E vou tá falando também a questão de valor, tá? Quanto eu gastei pra modificar o Uno, tá, mano? Dá um ligo, ó. Olha só o som do Uno. Olha só a belezura do som do Uno, família. Olha só aí a criança. Olha. E aí, galera. Vocês gostaram do som do Uno, hein? Espero que vocês tenham gostado do som do Unozinho, hein? Olha só o Unozinho com o som aí, ó. Olha o som aí, mano. Dois autofalantes de 15, tá? Quatro médiozinhos aí de 8 polegadas. Duas cornetas de trio, mano. E três tweets, hein? Mano, esse som aqui tá top, hein? Esse som aqui, mano. Consegui montar ele aqui por 11.850, hein, mano? 11.850, parceiro. E o dono foi, deu um descontinho aqui, mano. Ficou muito top, tá? Aí eu fui e rebaixei. Ele cobrou baratinho pra rebaixar o Uno. Me cobrou quase 100 reais só, porque é amigão, tá? E coloquei um kit Xenon no Uno, tá? Coloquei um kit Xenon. Olha o Xenonzinho do Uno aí, ó. Olha só. Mano, só nessa modificaçãozinha aqui, eu gastei quase 14 mil, hein? Mano, foi um investimentozinho bom no Uno, tá? Mas valeu a pena, hein? Dá um ligo no som aí. Vocês querem ouvir esse som ligado, hein? Vou ligar o som do Uno aqui. Vou botar o Grave pra bater agora, hein? Vamos ligar o Uno aqui, ó. Pronto, ligou o Uno, ó. Vamos descer som no Uno agora, hein? Vamos descer som. Lembrando, mano, eu coloquei duas baterias de caminhão, tá? Por isso que deu esse valor, tá, mano? Eu botei duas baterias de caminhão. Quatro módulos que tá aqui no som, tá? Quatro módulos pra vocês terem noção, hein? Tudo módulo de primeira linha, tá? Só módulo bom. Vou botar o som do Uno pra bater agora, hein? Dá uma atenção aqui, ó. Coloquei os LEDs também, tá? Pensando que não tem LED, não, é? Tem LED no som do Uno, mano. Pensando que com o som desse caro não vai ter LED, não, é? Tem tudo que o Uno merece, hein? Vocês que é grave, né? Vocês que é grave. Toma a Grave aí, ó. Na cara da sociedade. Olha só aí, ó. Brinquedinho novo aí, ó. Fechar o porta-mala. Na cara da sociedade, família. Olha o som do Uno aí, ó. Toma com o som do Uno montado. Rebaixadão. Olha que topa aí, ó. Quebrada venceu, moleque doido. Olha só aí, ó. Vamos regular aqui o som do Uno. Regula o Grave, ó. Mano, tô feliz demais aí com o som do Uno, hein? Ficou muito top, hein, velho? Nossa, mano. O Unozinho aí ficou chave, hein? Olha os altos falantes batendo certo aí, ó. Regula o Guinho, hein? Aqui dá pau no som do Uno do Mike, hein? Não vem, não, hein, Mike? Nem tenta desafiar, hein? O som do Uno ficou top, hein? Bora pro rolê, bora pro rolê, bora pro rolê. Quero saber de rolê, hein, meu filho? Tá com duas baterias aqui, mano. De caminhão, tá? Quero ver descarregar a bateria do Uno agora, ó. Bora pro rolê, hein? Vou ligar o Xenonzinho aqui, ó. Vou tá fazendo o seguinte, mano. Vou deixar o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o like aí no vídeo, deixa o comentário. Se for novo no canal, se inscreva, tá? Venha fazer parte do canal mais diferenciado de YouTube, hein? Tô feliz demais com o Fit Unozinho, hein? Olha só que top. Próximo passo, mano, é colocar o Uno de cima nele, tá? E fazer o Uno com o motorzão fuçado, hein? Aguarda aí os próximos episódios, tá, família? Tamo junto. Falou, valeu, fui. Até os próximos vídeos.